O que é o curso de HTML5? Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e como prometido antes, nós vamos ter a primeira aula sobre imagens. A gente já colocou uma imagem no nosso site? A gente já tem uma imagem que é do óculos, que nós colocamos esse óculos utilizando a tag img com o parâmetro source, que é a origem né, src, e colocamos o nome do arquivo. Só que a gente não falou muito sobre formatos, a gente não falou muito sobre referências, e agora eu vou mostrar pra você como é que se cria uma imagem e colocando inclusive tags novas do HTML5, que são o figure e o figure caption. Então vamos ao trabalho. Bem, imagens. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho algumas imagens. Esse é o pacote que você baixou. Então tem a pasta imagens. E nós temos várias imagens aqui. Por exemplo aqui, nós temos várias formas desse mesmo óculos. Temos o óculos gigante, o óculos grande e o óculos pequeno, que é o que nós estamos usando aqui. Esses arquivos todos são no formato PNG. O formato PNG, como eu já tinha explicado anteriormente, ele permite uma coisa muito interessante, que é a transparência. Tudo que você colocar logo abaixo da imagem não vai ficar com aquela borda branca. Só que não é tudo PNG que é transparente. Então é muito importante que você perceba isso. Arquivos PNG são ligeiramente maiores que o arquivo JPG. Então assim, eu utilizo o formato PNG somente quando eu quero uma resolução muito boa e utilizar transparência. Ou até uma ou outra, se você vai fazer sua escolha. Mas caso você queira mostrar uma imagem, uma foto, nós vamos colocar uma foto daqui a pouco. Não use o formato PNG, pois ele é ligeiramente maior. Arquivos maiores geram maior tráfego para o seu site e podem gerar um custo maior no seu valor de hospedagem. Pois você vai ter um tráfego maior, mesmo que seu plano seja ilimitado. Quem conhece um pouco sobre hospedagem. Ah não, meu plano é ilimitado. Caso você tenha um acesso muito grande, você pode acabar estourando a sua cota de processamento. Você pode exigir muito do seu processador ou da memória do seu servidor e aí você tem um custo maior para isso. Preste bastante atenção nesse tipo de parâmetro, nessas ideias que eu estou passando para você. Tente deixar o seu site o mais leve possível, pois caso ele faça um sucesso muito grande, ele vai ter um consumo de banda muito grande. Então vamos lá, vamos entender o seguinte. Vou usar como referência aqui o arquivo fundo.jpg que provavelmente você não tem, mas você pode salvar qualquer arquivo fundo na sua pasta inicial. Perceba que é o seguinte, o arquivo fundo está na mesma pasta que o nosso arquivo index, que é o que nós estamos trabalhando no momento. Se você descer até aqui, abaixo do que é, nós temos aqui o aqui entra uma foto. Então vamos colocar uma referência para essa foto, img src e vamos colocar uma referência entre aspas, o arquivo fundo.jpg. Como não tem fechamento, nós vamos fechar utilizando o barra fecha tag. Vamos salvar e atualizar. Atualizando, note que nós temos o arquivo muito grande. Aí existem duas maneiras de se diminuir um arquivo. A primeira, que é até mais simples, não é a recomendada. Vamos fazer aqui, eu vou fazer só por questões educacionais. Só para mostrar para vocês que algumas pessoas ensinam dessa maneira, mas eu vou explicar o porquê está errado. Vamos lá. Uma das maneiras de diminuir é simples. Vamos colocar aqui width, que significa largura. Vamos colocar, por exemplo, 300. Ou melhor, 200. Salvei, atualizei e agora nós temos a imagem pequena. Só que nós vamos perceber o seguinte. Esse arquivo fundo.jpg, se eu exibir os detalhes dele, ele tem 333k. 333k é um arquivo considerado ligeiramente grande para a internet. Perceba o seguinte. Se no seu site você carrega um arquivo de 333k e no código HTML você manda ele ficar com 300 pixels, não significa que você vai carregar um arquivo de 300 pixels de largura. Você vai carregar um arquivo gigante. Porém, no HTML você vai fazer uma redução. Mas isso não vai fazer com que o download do seu arquivo seja menor do que os 333k que aqui estão no meu arquivo. Então, percebe, mesmo que a imagem seja exibida pequenininha, você vai carregar um arquivo grande. Isso vai tornar o seu site pesado. Uma das maneiras de diminuir o tamanho do arquivo é fazer o seguinte. Vou utilizar um editor de desenho. No meu caso aqui, eu vou utilizar o Photoshop. Mas você pode utilizar uma ferramenta gratuita que nós já falamos por aqui, que é o GIMP. Você pode procurar no Google por GIMP, que é esse nome que está aparecendo na sua tela. E você vai ter o download gratuito dessa ferramenta que é muito semelhante ao Photoshop. Então, eu vou aqui abrir o meu arquivo com o Photoshop. E se você vier aqui ó, imagem, tamanho da imagem, você vai ver que ela tem 1920x1080, que é um arquivo muito grande. Nós podemos fazer o seguinte. Diminuir o tamanho da imagem, acessando a mesma opção, eu o diminuir para 200 pixels. Que é o que eu queria inicialmente. Vou vir aqui no Photoshop e vou, no lugar de salvar, eu vou utilizar a opção salvar para web. A opção salvar para web do Photoshop salva num formato ligeiramente menor do que ele salvaria com a opção salvar normalmente. Então, sempre que você for trabalhar com arquivos que são imagens que vão ser geradas para o seu site, utilizando uma ferramenta qualquer de desenho, eu estou exemplificando aqui com o Photoshop, procure uma opção de exportar para web, de gerar o arquivo para o formato da web. Isso vai gerar arquivos consideravelmente menores. Vamos ver algumas opções desse formato de exportação. No caso do Photoshop, nós temos aqui o formato que eu posso utilizar o PNG, que nós já falamos que é o arquivo com uma resolução ligeiramente maior, mas também nós temos os JPEGs. JPEG em qualidade baixa vai ter uma perda muito grande. Eu recomendo que você utilize até o JPEG médio ou JPEG alto. E você pode até utilizar muito alto ou máximo aqui. Vou deixar a opção alta e vou clicar em salvar. Ele vai me dar a opção de salvar o arquivo e eu vou chamar o arquivo de fundo menor. Só para ele não sobre escrever o arquivo fundo, porque eu quero fazer a comparação de tamanho logo em seguida. Cliquei em salvar, o arquivo foi salvo. Vou dar a visualização 100% aqui. Esse é o tamanho do arquivo, que foi exatamente o tamanho do arquivo que foi gerado anteriormente. Então agora eu tenho o arquivo fundo, perceba aqui no lado direito, que tem 333k. E eu tenho um arquivo fundo menor, que tem apenas 4k. Notou a redução? Eu reduzi praticamente 300k no tamanho do arquivo. Isso vai gerar, por exemplo, se eu tenho muitos usuários acessando meu site, Eu tenho uma economia de 300k no download, no meu tráfego do meu servidor. Vamos voltar a entender aqui. Vamos alterar o código. Eu não preciso mais do id200. Eu vou colocar aqui o arquivo fundo menor. Salvando. E vamos atualizar. Note que visualmente não aconteceu nada. Porém, o tamanho do arquivo foi de 300k para 4k. Outra confusão muito grande que as pessoas têm é em relação ao formato do arquivo. Percebe o seguinte. A gente vê aqui, nós temos o arquivo fundo menor, e ele está exibindo aqui que o padrão é jpeg. No Windows, dependendo da configuração do seu sistema, pode ser que o .jpg não esteja aparecendo. E aí você vai pensar que o nome do arquivo é fundo menor .jpeg. Vindo aqui no nome do documento, se você colocar jpeg e salvar, Note que agora a imagem não aparecerá. Isso serve para o jpeg em maiúsculo ou para o jpeg em minúsculo. O resultado é sempre o mesmo. Isso só vai funcionar se você colocar o formato como jpeg, que é o arquivo original. Deu para entender o exemplo? Porém, o arquivo que eu quero mostrar aqui não é esse do fundo ou fundo menor que nós colocamos. Vamos então colocar o arquivo que foi planejado para estar nessa parte do nosso site. Vamos aqui aos nossos arquivos. Nós temos uma pasta interface onde nós temos o arquivo index. Então perceba aqui que a imagem que eu quero carregar é esse que tem uma mulher e um homem. Vamos voltar à nossa pasta do pacote. Vamos à pasta de imagens e aqui vamos procurar pelo arquivo glass-quadro-homem-mulher.jpg. Ele é um arquivo que já foi dimensionado, já está do tamanho exato que nós vamos colocar. Vamos abri-lo no Photoshop para ver qual é o tamanho. Então se você vier aqui, ele é um arquivo de 600 pixels de largura por 338 pixels de altura. Caso o arquivo não esteja do tamanho ideal para o seu site, reduza aqui e não se esqueça de salvar no formato para a web. No meu caso aqui eu já tenho ele formatado e dimensionado para o tamanho que eu quero exatamente. Então nós vamos carregar esse arquivo. Eu vou vir aqui, vou copiar o nome do arquivo e vamos colocar aqui. Salvando, vamos atualizar. Antes de atualizar. Se você raciocinou, vai perceber que vai dar erro. Já conseguiu identificar porque? Vamos atualizar. Atualizando, como eu disse, deu erro. Por que será que isso aconteceu? Você deve ter percebido que o arquivo do homem e da mulher não está localizado na mesma pasta do arquivo index. Ele está dentro da pasta de imagens. Vamos entender melhor isso. Se formos olhar aqui na minha pasta do arquivo, eu tenho aqui o glass-quadro-homem-mulher.jpg na pasta imagens. E o arquivo index está na minha pasta principal do projeto Google Glass. Então o arquivo está dentro da pasta underline imagens. Então eu tenho que vir aqui no meu source e colocar underline imagens barra o nome do arquivo. Independente do sistema operacional que você utilize, a barra é sempre inclinada para a direita. No caso do Windows, ele utiliza barras inclinadas para a esquerda. Porém, o seu navegador vai entender a nomenclatura de servidores. A grande maioria dos servidores utiliza Linux ou Unix, então o sistema de arquivos vai seguir isso. Barra para a direita. Vamos salvar. E voltando ao navegador, perceba agora que a imagem foi carregada. Ficou claro? Então sempre que você tiver uma imagem que queira utilizar no seu site, coloque ou na pasta onde está o seu arquivo HTML ou numa subpasta. Nunca coloque em outro arquivo. Por favor, não sei se você vai sentir essa vontade. Nunca coloque caminhos absolutos do seu sistema operacional, como C2 pontos, arquivos de programa, ou C2 pontos, meus documentos. Isso não existe na internet. E quando o seu site for para a internet, isso não vai funcionar mais. Pode funcionar na sua máquina, mas não vai funcionar mais quando você colocar ele hospedado. E você vai criar uma dor de cabeça tão grande para você, que você não faz ideia do trabalho que vai dar para alterar isso tudo na hora de colocar o seu site no ar. Antes de encerrar essa aula, vamos ver duas tags novas que existem no HTML5. Como eu venho dizendo nas últimas aulas, o HTML5 ganhou um caráter semântico, ganhou um caráter de significado na construção de sites. Sendo assim, agora nós temos uma área específica para delimitar imagens que fazem parte de conteúdos. Então aqui agora, eu tenho uma tag chamada figure, que é utilizada para colocar imagens e dar um significado semântico a elas. Então toda a imagem que fizer parte de um conteúdo vai ser colocada entre um figure e um barra figure. E a diferença semântica está principalmente na legenda dessa imagem. Porque quando você faz uma busca em um mecanismo de busca para imagens, como por exemplo o Google Images ou Yahoo Imagens, você faz uma busca por palavras. Então o que o mecanismo de busca vai fazer é tentar imaginar para que serve aquela imagem avaliando o conteúdo que está em torno dela dentro de um site. Para você ser mais específico e dar uma legenda para essa imagem, isso vai facilitar o seu usuário a visitar o seu site, isso vai facilitar usuários que têm deficiências visuais, pois os sistemas de leitura de tela consideram legendas para as imagens. Então tudo vai ficar mais fácil e o seu site vai ficar mais organizado. Para colocar uma legenda numa imagem, nós vamos utilizar a tag figcapture, que é nova no HTML5. Vamos ver como é que se faz. Dentro de um figure, você pode criar uma área chamada figcaption. Tudo que estiver entre figcaption e barra figcaption pode ser uma legenda. Essa legenda não tem necessidade de ser um texto simples, ela pode ser um texto composto inclusive com títulos, como por exemplo um H3 aqui, como Google Glass, criar um parágrafo, uma nova maneira de ver o mundo. Deu para entender? Então agora eu tenho uma legenda inclusive com títulos, isso dá um significado semântico, dá um significado muito importante para mecanismos de busca e para visualização do usuário. Vamos ver qual é o resultado disso. Salvando o documento e atualizando, nós temos aqui a imagem e a sua própria legenda. Ficou ligeiramente feio, né? Essa legenda embaixo, o alinhamento diferente, me gerou um desconforto visual inicial. E na próxima aula, nós vamos fazer um estilo CSS para que essa legenda fique literalmente bonita na foto. Eu espero sinceramente que você tenha gostado muito dessa aula e para agradecer por isso, joinha no vídeo, compartilha, mostra para os seus amigos, favorita esse vídeo e se inscreve no canal. Mais uma vez, clicando aqui, você se inscreve no canal do Curso em Vídeos e sempre que tiver um curso novo, um vídeo novo, você vai ser avisado. E aqui nesse lado, você vai poder ter acesso a todas as aulas que nós tivemos até aqui. Até a próxima, com mais uma aula de imagens. Não sei se precisa bater essa palma, mas enfim... Olá! 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 Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou o seu professor... A lente tá suja... Calma aí! Ai, gatinho... Ih... Ih, raro! Vai, tá bonito! Tava pro final, né?